Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui para o DDCast. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou na presença de um homem iluminado em todos os sentidos. No sentido da comunicação, no sentido de pessoa, no seu profissional, os frutos que ele gerou nessa vida. E eu fico muito feliz dele ter aceitado o convite e estar aqui hoje comigo. Tenho certeza que vai ser um transbordo esse podcast. A gente vai falar dentro do teu coração porque eu sei que se você quiser realmente prosperar, vencer, avançar, sem isso que ele vai entregar, não é possível. A gente vai falar sobre autoestima, amor próprio, vamos falar sobre auto-sabotagem, segurança. São todos elementos essenciais para que você possa ter uma vida saudável e que você possa realizar os seus sonhos, que são os sonhos que estão aí no teu coração e que às vezes você já tentou de tantas maneiras e ainda não conseguiu. Eu estou aqui com ele, que é especialista, para mim número um, gente, porque olha, só em ouvi-lo a gente já sente um bálsamo dentro de nós. Estou com ele, Rossandro, obrigada por aceitar o convite, muito, muito bom mesmo. Tenho certeza que esse podcast vai ser assim, um despertar, mas ao mesmo tempo, como posso falar, algo que vai realmente tocar e fazer uma metamorfose. Mara que seja mesmo. Ai, tenho certeza. Antes de começar, eu queria que você se apresentasse. Tá bom, vamos embora. Porque muitas pessoas te conhecem da internet, mas não sabem o teu bastidor, porque ele já me contou um monte de coisa aqui, gente, que eu mesmo não sabia. Que ele tem, inclusive, um ensino, Educa. Empresa de Educação Socio-Emocional, chamada Educa, para escolas, que a gente trabalha tanto o desenvolvimento das competências socioemocionais das crianças e jovens, que vai do fundamental ao ensino médio, mas a gente percebeu que havia uma necessidade maior, que você não pode desenvolver as crianças se você não ajudar no desenvolvimento da família. Então, nós temos, na própria solução, uma escola de educação parental, ou seja, como construir uma parentalidade saudável, uma jornada de parentalidade, em que os pais recebem conteúdos com os melhores especialistas do país, sobre vários temas que estão, tipo assim, Ah, meu filho não quer comer, o que é que eu faço? Que é para um pai que está com uma criança. Depois, meu filho não me escuta, que você está com um filho adolescente. Meu filho quer ser um digital influência. E é qualquer escola. Aí ela quiser, ela tem... A escola entra em contato com a gente, tem o telefone, que eu não tenho decorado, mas a gente deixa aqui embaixo na descrição do link. Mas, se você entrar no Instagram, educa.rossandroclinjei, você vai acessar todas as nossas informações, são várias escolas aqui em São Paulo, no Brasil todo, são mais de 150 mil alunos já em menos de dois anos. Olha que beleza. Fazendo transformação de vidas, trabalhando o desenvolvimento de famílias saudáveis. Então, esse é o objetivo da Educa, é a construção... É, porque não adianta, às vezes, tentar entrar na criança, mas como? Se a família, se o lá estiver desestruturado... E, às vezes, os pais estão até bem intencionados, mas estão equivocados na forma de construir uma jornada da parentalidade saudável. Por exemplo, eles acham que presentes, mas que presença vai ajudar. E a gente sabe que não é o que acontece. Muitas vezes, eles querem facilitar a vida dos filhos, porque foram traumatizados e terminam destruindo o desenvolvimento emocional. Isso acontece muito. A criança acontece muito. Então, é justamente, não é o objetivo de apontar dedos, nem acusar ninguém, mas um convite feito à família, através da escola, nosso material socioemocional, para a construção de uma jornada emocional saudável para a família, para a escola e para as crianças e jovens. É, e você estava comentando, inclusive, que você dá palestra, muita palestra, e está até com a agenda lotada. Por isso que esse assunto que nós vamos tratar hoje, você que está aqui, já escreve aqui embaixo. Estou ansiosa. Se você estiver pelo YouTube, se estiver pela TV, já vai ligando as pessoas para estarem junto conosco. Inclusive, ele também vai lançar o livro, que é As Quatro Estações da Alma, junto com o Mário Sérgio Cortella, os dois juntos. Imagina, gente, ensinando tudo. Você sair da angústia para a esperança, principalmente esse tempo novo que a gente vai viver, 2024, está aí já, batendo na porta. Batendo com o mundo aquecido, né? Toda essa temperatura do mundo, o clima do planeta é extremamente estranho, e a gente vendo aí que a gente realmente detenou o meio ambiente. Então, existe, claro, também, além dessas transformações geológicas do planeta, existem muitas transformações emocionais. Sim. Existe uma temperatura aquecendo nas almas não muito bem-vindas, que a gente tem que trabalhar. Depois de uma pandemia. É, a gente tem que tentar. E a gente que é aqui hoje, gente, com vocês, vai ter um papo para que você possa entender que em qualquer circunstância, sempre, e é o objetivo do The Cast, né? Sim. É mostrar que há esperança, que há forma de você construir uma jornada saudável na sua vida. Então, a gente vai começar agora. Quero falar que ele também tem o seu Instagram, que é bombado, gente, quase 2 milhões de seguidores. Vai lá, segue ele. Fora disso, tem vários cursos digitais, tudo para ajudar você. Então, assim, é um homem abençoado. E você vai sentir agora na prática. Então, vem junto com a gente. Primeira pergunta, e que eu tenho certeza que todos aqui estão ansiosos, principalmente as mulheres, o público aqui é muito feminino. Como fazer, Rossandro, para que aquilo que eu sonho e que eu já tentei de várias formas, várias maneiras, e o tempo da espera está longo, e eu não aguento mais, e eu estou ficando cansada, eu já estou quase desistindo. Então, como fazer para continuar quando, por mais que existe esforço, parece que as portas ainda não se abriram e o resultado ainda não chegou? Existe uma coisa fundamental nessa nossa busca, na jornada, que para todo mundo não muda. Talvez mude só a questão do tempo. Todo mundo sabe, Andres, o que sonhar. A gente chama isso de o primeiro dia. Eu quero realizar tal coisa, eu quero ter tal vida, eu quero construir tais projetos, eu quero, sei lá, ganhar tanto, eu quero ter tal visibilidade. Todo mundo sabe como sonhar. E todo mundo sabe o terceiro dia, que é como comemorar a vitória. Gostou, gostando. Então, por exemplo, todo mundo, se você chegar no... O começar eu concluí, agora o continuar... É, então veja lá, a gente chega assim na entrada de uma lotérica quando está a mega sendo acumulada no fim de ano, né? Verdade. O que você vai fazer? Todo mundo diz assim, a primeira coisa, eu vou me pedir demissão, a primeira coisa é essa, né? É a ideia de não trabalhar, que é um equívoco, e por isso que muitos perdem tudo depois. Mas o que é que a gente chama? Primeiro dia é sonhar. Terceiro dia é comemorar. O primeiro dia é um dia, o segundo dia é um dia também. Agora, aliás, o terceiro dia. Agora, o segundo dia é o longo e silencioso dia do teu esforço pessoal, em que muitas vezes ninguém está olhando para você, em que você cai, em que você começa e não dá certo, em que você tenta insistir. E aí, nesse momento, nesse segundo... Eu vou afastar, porque eu sou desastrado. Tá, é parecido. Tá vendo aqui, ó, bem... Somos irmãos. Nesse momento, muitas coisas dentro de você podem atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal. Uau! Quando eu comecei a me desenvolver como pessoa, eu percebi, quando eu comecei a crescer profissionalmente, eu percebi algumas forças contrárias. Vamos lá. A primeira força contrária é uma força amorosa. É, que é te proteger. É, que diz assim... Não vai lá, Andresa. Fica aqui. Tá tão bom. Pra que isso? Pra que apresentar um podcast? Já tá tão legal. Não faz isso. E se der errado? Essas pessoas, elas te amam e elas querem te proteger. Mas, sem querer, elas estão tentando fazer com que você fique estacionado. Existe um segundo grupo de pessoas que estão com raiva porque você tá crescendo. Ah, Shek, quem você pensa que você é? Não, fica aqui. Você não vai, não. Existe um terceiro grupo que são das pessoas que estão aonde você quer chegar e muitas delas dizem assim, aqui não cabe mais ninguém, não venha. Uau, verdade. Porque existem algumas pessoas que estendem a mão. Sim. Mas tem muitas pessoas que empurram o pé. Forte. Certo? Certo. Então, sim, são duas forças puxando e um empurrando. No meio tá você. E aí você fica com a decisão de suportar todo esse processo e insistir ou ser você a pior força que te empurra pra baixo que é a auto-sabotagem. E de onde ela vem? Ela vem, por exemplo, de frases você não vai dar pra nada. Você pensa que você é quem? Tá vendo? Tem que ser você desastrado, quebrando as coisas. Eu não vejo futuro pra você. Ah, começa e não termina nada. Essas frases elas são ditas por pessoas que nós amamos. E que elas não dizem porque são perversas. Elas dizem tão somente porque estão reproduzindo padrões de comportamento familiar de longa data. A bisavó, a tataravó, a avó, a mãe, chega pra você e você afunda também. Então você precisa olhar e entender o seguinte, muitas vezes você tá cansada, não tá realizando. Sabe que 80% do meu público que me segue é feminino, né? E dos meus cursos online também, 80% é feminino. Porque a mulher, ela busca se aprimorar emocionalmente. o homem tem ataque cardíaco porque não faz isso. Fica lá engolindo, engolindo, explode, né? É verdade. E aí é interessante porque quando você chega nesse lugar, você tem que pensar o seguinte, eu preciso, diante dessa pressão, dos que me empurram de cima pra baixo, dos que me puxam de baixo pra que eu continue embaixo, eu preciso não ser o meu pior inimigo. Porque se eu for o meu pior inimigo, mesmo que quem estiver em cima me empuxe, quem estiver embaixo me empurre, eu não vou conseguir. se todas as forças estiverem contrárias a mim externas, mas eu estiver alinhado comigo, eu consigo. Se todas as forças externas quiserem me ajudar, mas eu não quiser me ajudar, eu não consigo. Agora você imagina um mundo em que tem um monte de gente querendo te atrapalhar e você ser o seu pior inimigo. Sim. E aí você tem que encarar e entender o seguinte, talvez você tenha feito curso disso, curso daquilo, mas você nunca trabalhou a sua alma, o seu desenvolvimento pessoal. você investe em fazer MBA, e você nunca, você desenvolve um monte com capacidade técnica, você se frustra porque você vê pessoas menos capazes que você conseguir. E que já começaram. Por que essa pessoa conseguiu? Eu sou muito mais capaz porque ela tem uma habilidade interior que você ainda não percebeu, que é o grande currículo. E quando eu fui começar a olhar toda essa questão toda, atendendo quase 20 anos em consultório, eu percebi que a maior parte dos seres humanos não se amam. e eu vou dizer uma coisa chocante para o seu público para ver se desperta a consciência das pessoas, a consciência das pessoas. Quem não se ama não sente o amor de Deus. Poderoso. Por que não sente? bem cristão. Por que não sente? Deus é amor. Mas por que? Como assim eu busco Deus? Você busca por necessidade. Por exemplo, se você tiver uma virose muito grande, não sei se você já teve uma virose, você perde o paladar. graças a Deus acho que faz uns sei lá, cinco anos que eu não pego nada. Mas quando a gente tem uma virose que pega perto do paladar, você almoça. Mas por que você almoça se você está sentindo o sabor da comida? Porque você tem a necessidade. De comer, mas você não sente o sabor da comida. Muita gente busca Deus por necessidade de Deus, mas não consegue sentir o amor de Deus. Por que não consegue? Eu não consigo sentir aquilo que eu não me entrego. Eu não me entrego, verdade. Se eu não me vejo com amor... Se eu não acho que eu sou merecedor. Eu não acho. Entende? Por exemplo, eu não acho que... Tem gente que chega a ficar tão cansado que tem dia que questiona a própria fé. Tudo bem, Deus não vai ficar lá. Deus não é um humano com ego que está como assim, você não acha. Deus não tem esse ego infantilizado. Deus é Deus, ele não se altera. Mas acontece que você fica com aquela sensação que acontece com o Andrés, acontece com o Rosana, acontece com o João, com o Maria e comigo nada. E aí você nunca parou para pensar assim, o que você faz por você? Por exemplo, se eu perguntar para você que está em casa aí, pensa nas três pessoas que você mais ama. Sempre que eu faço isso, as pessoas nunca se incluem. Poucas pessoas se incluem nas três pessoas que mais amam. Pensa no marido, no filho, na mãe, no pai e tal. E aí você não está na lista? Como você não está na lista? Se você não estiver na lista, como é que eu vou poder ser essa pessoa amorosa se eu não produzo dentro de mim esse amor? Porque, veja só, eu entrego para o mundo aquilo que eu tenho. Jesus dizia que a boca fala do que o coração está cheio. Sim. Bom, se o coração está cheio de amor próprio, ele vai falar de amor. Vai transbordar. Se ele está cheio de ressentimento, de não merecimento, ele vai transbordar a escassez, que você falou no começo do programa. Então, essa abundância, ela só vem se ela, dentro de mim, foi experimentada. E aí, para isso, eu tenho que me investigar. eu tenho que observar, eu tenho que parar, olhar. E você tocou um ponto muito importante, que é a comparação. A pessoa que se compara, ela vai para fora, ela perde o foco, ela se distrai, e ela não consegue produzir nada, porque ela começa a se sentir inferior às outras pessoas, acredita que todo mundo está conseguindo, todo mundo está alcançando, e ela sempre está atrás, no banco, na fila de trás, não consegue alcançar os seus objetivos, e não percebe que quanto mais esse olhar vai para fora, mais ela tem um imã para a escassez, para a improdutividade. E eu sempre falo com o meu público que a comparação, de uma certa forma, ela é humana, porque para eu dizer se essa sala é pequena ou grande, eu estou comparando com a grande. Para eu dizer se uma água é gelada, é fria ou quente, tudo é comparativo. Isso é natural, mas eu preciso perceber que embora exista uma comparação natural, eu preciso comparar-me comigo, eu Andresa de hoje, com a Andresa de trás, e saber que cada pessoa, ela veio de uma família diferente, até injusto. Ela teve oportunidades diferentes de mim, e daí, eu sempre percebo, Rossandro, que quando eu vou para a comparação, que algumas vezes eu vou, eu sou humana, principalmente quando, acontece isso que você falou, às vezes alguém que começou depois, está fazendo algo que, nossa, era um sonho meu, e tem a possibilidade de fazer até mais, só que, por falta, às vezes, do emocional, ou da segurança, ou mesmo até da humildade, porque eu falo, quem não cresce, existe um orgulho muito grande. o medo de errar, o medo de fracassar, o medo de não dar certo, das outras pessoas julgarem, e eu queria agora investigar esse lado, e você fala tão bem, que é um especialista, que trata a autossabotagem, trata sobre a insegurança, e a humildade. Sim. Você sabe que, você está falando aí, da ideia de olhar para dentro, um grande criador de uma das forças da psicologia, a psicologia transpecial, chamado Carl Gustav Jung, ele diz o seguinte, quem olha para fora, sonha, só quem olha para dentro, acorda. E para realizar sonho, você tem que acordar. Olha que ironia. Se eu ficar olhando para fora, eu só sonho e não realizo, mas quando eu olho para dentro, eu acordo e realizo o sonho. Porque quando eu olho para fora, eu só vejo o sonho dos outros, aí vem a comparação. Que com as redes sociais, ganham um estático de loucura. Porque antigamente, você se comparava com a sua vizinha, com a sua prima. É verdade. Agora é com o mundo todo. Com o mundo todo. E aí é muito irritante, porque primeiro a gente sabe que é... Limitado, óbvio. E a gente sabe que é fake, porque é filtro. Ilusão também. Eu digo que a internet parece a música da Xuxa. Todo mundo está feliz. Menos você. Essa foi ótima. É, porque assim, parece que só você, na sexta-noite, está em casa com pijamão, vendo um café no sofá. O resto está tudo bombando. Não. Mas as pessoas só postam o recorte da felicidade. Igual a chegar em uma casa, tem um monte de porta-retratos. Os porta-retratos são de coisas boas. Sim. É uma fotografia, não um filme. Ninguém tem foto. Ah, esse foi o dia que a mamãe teve câncer e a gente tirou uma foto dela. Ninguém tira foto disso. Mas você sabe que tem isso na família. Que aconteceu, sim. Então a primeira coisa que você tem que fazer, vamos para algumas coisas mais práticas para quem está nos assistindo. Pegar o tema da comparação. Deixa de seguir quem lhe irrita. E quem só mostra vantagem, quem só se exibe. Você está fazendo mal? Por que vai ficar assim? Cara, para uma pessoa que só se exibe, que só diz que é fantástica, que tem isso, que tem aquilo, está contribuindo com você, você pode pensar, não, mas essa pessoa me inspira. Será que ela te inspira? Ou ela todo dia olha para você, do Instagram dela, ou do TikTok dela, ou do Facebook dela, e diz assim, olha quem você não é, seu pobre miserável. Então, se a pessoa só quer dizer para você que ela é incrível, e só mostra a vida próspera dela, ela está contribuindo com o que na sua vida? Porque você tem que olhar a prosperidade, não apenas de uma perspectiva. A prosperidade espiritual, ela pode se traduzir na prosperidade material, e não necessariamente. É verdade. Porque é uma ideia de abundância de alma. Porque quando você tem abundância de alma, você olha para o que o outro tem, e você diz assim, está tudo bem, é verdade. Porque, por exemplo, pode ser que você esteja em casa, criando seus filhos, ou sendo professora, sabe? E você é feliz, mas só porque tem uma pressão que você tem que ter um carro importado, você começa a ser infeliz, e não precisa. Eu conheço, Andressa, pessoas como você também, milionárias, que são altamente descompensadas, que humilham, que são infelizes, e conheço pessoas simples que todo mundo quer estar perto. É verdade. Que são amorosas, isso é abundância. São alegres. tem abundância de alma. Então, que primeiro você seja abundante de alma, porque quando você o é, o mais é muito simples. Quando você vence dentro, vence fora, cara, é muito simples. Então, é uma jornada que, primeiro, faz o que eu chamo de curadoria. Maravilhoso. Quando eu cheguei no auge da pandemia, um dia eu cheguei em casa, todos os meus sapatos estavam lá fora. É. Hábitos saudáveis, que a gente deve permanecer. Eu permaneci. Eu permaneci. E aí, eu olhei um dia assim, Andressa, eu olhei para todos aqueles sapatos. todos os sapatos eu tenho, né? Quantos pés eu tenho? É, mas eu vi assim, era sapato, era tênis de academia, era sapatilha da minha esposa, era escarpão, era tudo. Eu olhei assim, fiz assim, eu acho que não é só os sapatos que tem que ficar aqui fora da minha casa, não. Olha, o que mais? Tem pessoas que não cabem mais aqui. Uau, forte também. Tem informações que não cabem mais no meu lar da alma. Tem pessoas da rede social que não cabem mais. É, até porque é bíblico, a gente só consegue colocar vinho novo e odre novo, porque é a mentalidade. Se eu trago algo novo, mas eu estou com aquela mentalidade antiga, vai rachar. Eu estava com um cortelão ontem em Curitiba, e a gente estava fazendo palestra no Congresso Internacional da Felicidade, do 6º Congresso Internacional da Felicidade, com todo o pessoal que faz o mestrado da felicidade, o pessoal de Harvard, aquela coisa todinha. E corta ela falando sobre a importância, né? O importante é aquilo que você importa, que você traz para você. E tem gente que você tem que exportar. É verdade. E eu conversando com meus amigos, e para poder importar algumas pessoas, eu tenho que exportar outras, não cabe cada um do mundo. E às vezes é o seguinte, às vezes eu deixo de viver com essa pessoa, não é porque eu virei inimigo, nada, só porque assim... Os princípios, os valores. Ficou incompatível. Somente. Bifurcou a estrada, e tudo bem. Sim. Então, assim, você tem que primeiro olhar assim, essas pessoas que só me humilham com a vida delas, elas não me acrescentam em nada. Eu tenho que tentar primeiro fazer um mergulho interno dentro de mim, resolver essa criança ferida. Que é muito ferida. Essa criança ferida que precisa ser acolhida, porque uma vez que eu acolher essa criança, e aí, claro, o amor próprio precisa de uma outra questão muito importante. Uau. O perdão. Verdade. Porque muitas vezes nós temos mágoas de pessoas ou de nós mesmos. Vou dar um exemplo para você, clássico. Por exemplo, minha mãe sempre amou mais a minha irmã. É um clássico de terapia. Sempre olhou mais para ela, tudo para ela. E eu me senti pouco amada. E aí, era comum, eu acolhia, escutava, depois eu perguntava assim, como é que está a sua irmã hoje? Ah, você sabe que não deu muito certo. Poderosa. Até hoje, minha mãe paga as contas dela, já está no terceiro casamento, e minha mãe paga o plano de saúde dos meus sobrinhos, e ela não para no emprego, depende da minha mãe para tudo. Minha mãe agora reclama que a aposentadoria dela, ela gasta mais com minha irmã do que com ela. Aí, eu bugava a paciente. E você? Então, tua mãe te amou muito. Por quê? Ela escolheu tua irmã para destruir, não você. Aí, a pessoa fazia assim. Nunca tinha pensado desse ponto de vista. Ou seja, que fica o exemplo de que a gente estava falando no começo sobre a Educa. Quando você bajula um filho, você destrói. Quando você enche de coisas, você destrói. Quando você evita que ele sofra, você destrói. E depois, aquilo vira um fardo na sua vida. Olha como é importante os pais terem conhecimento e saberem educar. E hoje tem tantos livros, tem tantas maneiras, tem o Educa, tem tantas formas de fazer isso. Eu não conheço ninguém que deu certo na vida que não teve pais altamente firmes. Firmes, que estavam em cima. Que eram pais. Chato. Minha mãe me chamava, ela tinha uma novela chamada A Rainha da Sucata. Tem uma pessoa lá chamada Dona Armênia. E aí me chamava minha mãe de Dona Armênia. Porque ela era bem brava. Ela não deixava dormir fora de casa. Mas, ao mesmo tempo, era carinhosa. Pular para fazer cóscas. E eu lembro que quando os filhos de Dona Delma deram certo, as pessoas chegam para ela e falam Eu tive tanta sorte com os teus filhos. Ela disse, não foi sorte. Eu estava junto como mãe. E o que você acha? Porque hoje dizem assim, Ah, não, eu sou amigo do meu filho. Que erro. Fala um pouquinho sobre isso. Eu entendo de onde vem essa necessidade. Veja, de onde vem essa necessidade. Nós, porque eu sempre gosto de não apontar dedos. Ótimo. Mas de tentar fazer a pessoa compreender E chamar para um amadurecimento. De onde vem essa ideia de ser amigo dos meus filhos? Todo pai, toda mãe quer o melhor. Sim. E tem boas intenções. Mas, como diz o Haddad Popular, De boa intenção, o inferno está cheio. Boa intenção não é suficiente para educar um ser humano. Sim. Então, de onde vem essa necessidade de ser amigo dos filhos? São de pessoas que tiveram famílias Cujos pais eram distantes. Geralmente, o pai era aquela pessoa que você mal falava com ele. Trabalhava o dia inteiro, mal via. A mãe cheia de filhos ali também. Uma demanda muito grande. Não tinha tempo de cuidar. Então, você está vendo. Eu queria um pai e uma mãe mais próximos. Aí você pensou. Quando os meus filhos nascerem, eu vou ser amigo deles. Uma coisa é você ter uma relação mais próxima, mais íntima. Outra coisa é você sair de um lugar que é de pai e de mãe Para ir para um lugar de igual. Que é de paternidade. Perfeito. Que é de hierarquia para um de simetria. A relação de pais e filhos é naturalmente hierárquica. Que maravilha. A relação entre homem e mulher é simétrica. Certo? Mas a relação entre pais e filhos é hierárquica. E tem que ser assim. Por quê? Porque você chegou antes. Você é maior que seu filho fisicamente para que ele olhe para você como autoridade. E as pessoas estão se apequinando e a criança fica grande diante delas. Teve até uma capa da Veja um tempo atrás que era um filho bem grande e os pais bem pequenininhos. Ou seja, um apequinamento dos pais gera um engrandecimento antecipado dos filhos e destrói o ego dele. Porque vira um déspota. Eu estava assistindo um filme de um Kizar Russo. do século mais ou menos 17. Eu estava assistindo. Era uma série na Star Plus. Bem lá. Eu estava assistindo e tal. E aí eu fui vendo que o pai morre e ele se torna a pessoa mais insuportável do mundo. Porque ele era o filho do Kizar. Como também acontecia com os filhos dos reis, das rainhas, das princesas e dos príncipes. Ninguém podia dizer não. Ninguém podia contrariar. Ele humilhava quem queria. Gritava quem queria. Ninguém podia dizer nada. Aí eu tive um... Poxa, antigamente, os filhos dos grandes reis e rainhas, e Kizáres e imperadores foram as primeiras crianças mimadas. Quando surgiu a corte, a corte quis imitar o rei. Aí fez a mesma coisa com os filhos. Quando surgiu os artesãs, os artesãs quiserem imitar a burguesia. Que fizeram a mesma coisa. E hoje em dia, todo mundo mima filho. Pessoas com ou sem dinheiro mimam filhos. Que é aquela ideia. Você não vai sofrer. Você não pode ouvir, não. As pessoas chegam na empresa. Quando você dá um feedback, começa a chorar. É verdade. Você dá um feedback. É assim mesmo. Eu lhe machuquei. Eu lhe agredi. Eu só estou dizendo que você errou no relatório. Aí vem com o laudo de psiquiatra de depressão. É verdade. Depois vem o pai e a mãe. Não, meu filho, não precisa passar por essa humilhação. Vai de demissão. E aí você fragilizou o indivíduo. A sua intenção foi boa, mas você fragilizou. Então, se trata de equilíbrio. Ou seja, eu preciso ser mais próximo dos meus filhos, mas não perder o meu lugar. Essa é a diferença. Então, ser amiguinho e amiguinha do filho não é uma resposta para uma sociedade como a nossa. Porque o que aconteceu com essa escolha? Nós temos a sociedade com mais prosperidade financeira da história humana. Claro que ela não é para todos, mas mais. Mais democracia da história humana. Mais tempo de paz. Não obstante o fato de nós estarmos em duas guerras agora e tem outras mais depressões. E mais depressões. Mas ela não é global. Mas é a mais suicida, é a mais ansiosa, a mais depressiva, que mais se corta. Por quê? Porque não tem adulto na sala. Se você é amiguinho do seu filho, da sua criança, qual é o adulto? Não tem um adulto que cuida. E a criança se sente abandonada. Ela gosta, porque você satisfaz o desejo dela, mas um lado dela se sente completamente abandonada, porque não tem quem cuide dela. Não tem quem oriente, quem diga não pode. Não que é fundante da personalidade. Quem direcione, quem mostre caminho. Mas aí você pode ter tido uma infância que foi muito rude, muito dolorosa, muito acusatória. Aí você quer compensar. E aí você volta e quer compensar. E aí volta para a sua criança ferida, que ela quer compensar, senão a criança quer ser o filho e destrói tudo. Fica você destruído por um lado de muita repressão e ele destruído por um lado de muita permissividade. E vai fazendo esse ciclo vicioso. Então não é nem quartel, nem hotel. É lar. E é bonito você trazer essa perspectiva, porque quando a pessoa está lá e faz esse processo de identificação, ela diz, opa, isso está acontecendo aqui comigo, deixa eu mudar. Exatamente. Deixa eu transformar esse sistema. Porque se a pessoa não muda, ela vai achar que o problema é do filho. Exatamente. Não é ali do sistema. Porque a gente tem essa tendência, né, Roçandro? O ser humano tem a tendência de delegar, de dizer que é o outro, que o motivo é o chefe, que o motivo é o marido, que o motivo são os filhos. E a gente perde essa oportunidade de fazer a grande transformação que é olhando para dentro, como você está falando. Se amando, tendo uma estima positiva sobre a sua pessoa. E agora eu queria, inclusive, que você trouxesse para a gente, na prática, como você começou a falar, a mulher que ela não está conseguindo prosperar e ela quer melhorar a sua estima, quais seriam, por exemplo, quatro passos práticos que você já poderia orientar essas mulheres? Pensa primeiro o seguinte, que a mulher tem culpa de se cuidar. Então, a primeira coisa, tira a culpa da tua... Fortíssimo. Ele é cirúrgico, né, gente? Porque é verdade, ela tem culpa mesmo. Ela fala, não, mas se eu me cuidar, e meu filho? E o marido? E a mãe? Não, eu dou conta de mim, porque a mulher, assim, ela diz que dá conta de tudo, da casa, do trabalho, e dá mesmo, mas ela se deixa sempre para depois, não dá tempo. Sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer? Amei o que ele falou. A melhor coisa que você pode fazer para o seu filho? Tira a culpa. Ser uma mulher feliz. É verdade. Ser uma mulher feliz. Você vai ser uma esposa feliz, você vai ser uma mãe feliz, você vai ser uma filha feliz. Porque é o seguinte, quando você... Porque quando você fica dando para todo mundo e ninguém te entrega de volta, você começa a ficar magoado. É verdade. E vai ficando ali internamente. Internamente. Poxa, eu faço todo mundo, ninguém olha para mim, meus filhos não olham para o que eu faço, meu marido não reconhece. A energia vai ficando baixa. Você não reconhece você, por que os outros vão reconhecer? Se você não se reconhece, como é que os outros vão te reconhecer? Então a primeira pessoa a se reconhecer tem que ser você. E vai buscando amor aí. É como se o amor, a recompensa fosse sempre naquilo que eu dou. Eu dou, eu dou, aí eu recebo um pouquinho de amor, a migalhinha. Aí é compra de afeto. Compra de afeto. É uma negociação. que você está comprando, mas não falou para o outro que está comprando. Aí quando o outro não te devolve, você fica magoado. Entende a lógica? Então primeiro lá, vamos ficar. Não é que eu vou ficar uma mãe egoísta, um ser humano. Não, não se trata disso. Amor próprio e narcisismo não tem nada a ver. Amor próprio e egoísmo não tem nada a ver. Pessoas narcisistas e egoístas, elas não se amam. Não é amor próprio aquilo. Tanto que elas precisam de um monte de gente bajulando para ela se sentir respeitada. Quem se ama não precisa de bajulador, porque ela se basta. Com ela e Deus, tudo está perfeito. O resto vem como acréscimo. Família, marido, esposa, esposa, tudo é acréscimo. Então veja só, você olha para você e pensa, primeiro tem que ter a culpa da equação. Cuidar de mim não é se sentir culpada. Cuidar de mim é ser ainda mais capaz para amar ainda mais as pessoas que eu amo. Quanto melhor eu tiver, mais eu vou amar meu filho, minha filha, meu marido. Quanto melhor eu tiver, mais eu vou amar a vida, mais eu vou cuidar das pessoas. Porque aquilo que eu fizer por mim, eu vou fazer pelos outros. Quanto mais eu cuidar de mim, mais eu vou ser capaz de cuidar da minha mãe idosa. Sabe o que eu gosto muito de fazer, Rossandro? É acordar meia hora antes de todo mundo. Eu gosto de acordar, eu já acordo muito cedo, porque eu vou para a academia. Eu sou academia seis horas. Então eu gosto de acordar, por exemplo, às 5h15, eu acordo sem despertador, faço já muitos anos, a minha cabeça antes de dormir, eu já direciono o horário para ela. E daí, naquele tempo, eu já faço a minha oração, eu já tomo meu cafezinho, já sento, já faço... Vai ser o tempo com você mesmo. Vai ser o tempo comigo. Depois, na academia, tenho mais um tempo com a Andresa, aí pronto. Aí depois, eu sou das crianças, do trabalho, do meu marido, de tudo. Exatamente. Então é esse movimento que tem que ser, porque quando você faz isso por você, você consegue entregar para o mundo. Então tira a culpa da equação, primeiro movimento. Olha para esse povo do passado todinho que te machucou e perdoa. E como seria esse olhar? Você tem alguma ferramenta prática que você utiliza, por exemplo, sei lá, pegar um papel, uma caneta, fazer uma meditação. É significado. Sabe que desses produtos digitais que eu tenho, eu tenho duas imersões terapêuticas, de um ano comigo. Um é aprendendo a se amar e parar de se sabotar. É um ano comigo. E o outro é aprendendo a perdoar e perdoar-se. Então eu vou dar algumas dicas do que a gente trabalha. Em um ano, obviamente, não vai ser muito profundo, mas vai ajudar. Ótimo. Primeira coisa que você tem que fazer assim é, do que eu tenho mágoa? Coloca lá. Escreve tudo. Depois eu olho assim e penso assim, eu estou cobrando da minha mãe o que ela não... Não tinha? Não tinha. Eu até costumava cantar uma música para os pacientes de Javan. Qual? Sabe lá, é não ter e ter que ter para dar. Nossa, é linda essa música. Sabe lá. Ou seja, como é que eu vou pedir de uma pessoa que essa pessoa não teve? Como é que eu vou pedir de minha mãe que ela seja carinhosa, atenciosa? Ela nunca teve isso. Eles deram o que foi possível. Então, aceita com gratidão. Eu troco o sentimento de faltou por gratidão pelo que foi possível. Olha para as pessoas e agradece pelo que foi possível. tira da equação culpa e depois se coloca na agenda. Como você faz? Sim. Se coloca prioritariamente na agenda. Como premissa. Você é prioritária na agenda. Os outros vão entrar porque você os ama. Né? Mas você vai estar lá. Porque olha só quando Jesus diz ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente escuta isso a vida inteira. Embora o próximo esteja depois, o a si mesmo vem antes. A gente escuta isso em tudo que é lugar que você for do cristianismo. No entanto, a gente não faz isso. Seu mínimo de felicidade. O MF. É. MF, sim. Eu preciso me amar porque somente ao me amar eu aprendi o que é experimentar esse sentimento e só ao fazer isso eu entrego para os outros. Porque senão é uma negociação. Em que eu estou comprando afeto, migalhas afetivas e fica aguardando somente meu filho dizer mamãe, está gostosa da comida. Aí ganhei meu dia. Por que está gostosa da comida? Aí você coloca sempre a sua felicidade na mão do outro. Do outro. E não na sua. Na sua. Na recompensa ou no elogio. De você dizer um dia hoje mamãe não vai cozinhar não. Pede aí um pé de delivery. É. Eu digo que a gente não pode se mover nem pela crítica nem pelo elogio. A gente tem que se mover pelo propósito. Isso se chama em psicologia de indivíduo autorregulado e autoapoiado. Ou seja, ele não precisa do suporte externo para ser. Ele o é. Qual é a condição de ser? Nós somos em mais semelhança de Deus. Isso por si só gera motivo para se amar. Mas as pessoas não conseguem. Quer ver? Eu vou dar outro exemplo. Deve ter pessoas que estão nos assistindo agora ou ao vivo na TV ou no podcast depois no YouTube que passou por abuso na infância. muita gente. E você está aqui assistindo esse programa para se melhorar. Se você acha que não é motivo para se amar ou seja, você não está reproduzindo a dor que te fizeram nos outros. Você está tentando se curar. Isso é de alguém que se ama. Então começa a perceber que você também já tem movimento de amor próprio. Você está aqui buscando, você está ouvindo, você está se aprimorando. E quem busca, acha. Eu sempre brinco. Quem busca, porque às vezes nem busca, nem acha a verdade, mas encontra. Por exemplo, às vezes a pessoa ah não, estou com ciúme do meu marido e começa a olhar celular. Não tem nada, mas vê uma curtida, vê outra coisa, já é motivo de fazer uma briga e tal. Então cuidado com o que você está buscando. E quando a gente vê lá no evangelho que Jesus faz batei, dar-se-vos-á e abre-se-vos-á porque assim, às vezes tem umas traduções que não são muito fiéis, né? Porque assim, batei até que se abra. Aí voltamos para o começo. Primeiro dia é sonho, terceiro dia é realização, tem o segundo dia. Insista, não desista, persista. Agora veja se você não tem até hoje ido para um caminho que não é o seu. Porque era, sabe aquela história? Era um excelente parafuso até um dia que resolveu ser prego. Aí quando você bateu entrou um show. Parafuso entra assim, prego entra assim. Então talvez você esteja sonhando o sonho dos outros. É verdade. Talvez você esteja infeliz porque você... A melhor proposta e não o propósito. É, você está sonhando o sonho dos outros. E qual é o seu sonho? Qual é o seu dom? Às vezes você não sabe nem qual é o seu dom. Às vezes você acha lindo porque alguém, por exemplo, canta, mas você não canta. Às vezes você acha lindo porque alguém, por exemplo, fala, mas você não tem a oratória e tem tantos dons no mundo. Qual é o seu? Então se você não reconhecer seu dom e amar seu dom, aceitar seu dom e querer, sabe? Eu penso assim, amor próprio é como se fosse assim. Imagine uma orquestra sinfônica. Cada um está com sua partitura e com seu instrumento e tem um regente. Certo? Como a gente está aqui num ambiente que se o seu público é muito cristão, vamos usar uma referência metafórica assim. Imagine que o regente é Jesus e que cada um tem uma partitura. O que vai ser o evangelho, por exemplo? Mas cada um tem seu instrumento. Um está com a flauta transversa, outro com viola, com violino, com eboel, um com o trompete, o outro batendo... Tudo está bem se você estiver olhando para o seu instrumento, olhando para a sua partitura e para o maestro. A infelicidade começa quando você olha para o lado e faz... Eu queria o violino. É mais bonito, toca melhor. É mais bonito. O som é mais alto. Ou eu queria ser o Spala. O que é o Spala? É aquela pessoa que é tão boa que ela está lá na orquestra sinfônica, mas em algum momento da apresentação da peça musical, o maestro deixa que aquele violinista ou aquele pianista ou aquela pianista toque um solo, porque essa pessoa é um Spala, ou seja, é um As daquilo ali. Mas para essa pessoa chegar lá, ela começou a ensaiar... Sim! Foi tocando na sinfônica, olhando só para o instrumento dela a tal ponto que por não olhar para o lado, voltamos à comparação, ela simplesmente consegue tornar-se agora um Spala. Ela chega... Para ser um Spala da vida, Spala. Coloca uma vendinha daquelas que a gente coloca nos animais. Tem o sapo, a metáfora do sapo, não sei se todos conhecem, mas com certeza você conhece. Repita porque muita gente não sabe, é importante que as pessoas... A do sapo é... Ele quer de todo jeito subir, chegar a um determinado lugar, mas tem duas delas, eu vou contar essa que eu acho que é mais oportuno. Mas esse sapo, na história, ele não ouve. Ele não ouve, dizendo que é impossível, não vai conseguir subir, não vai conseguir subir, não vai conseguir subir, é muito alto. e ele consegue subir, consegue chegar até lá. Porque ele não escuta. Então, o que as pessoas têm que perceber é ouvir a voz que está dentro delas. Que é a voz interior, a voz de Deus, é a voz que todos nós temos uma semente. Eu gosto muito da água. A água, ela é um exemplo de resiliência muito forte. Porque ela vai para todas as formas, mas ela não perde a essência de ser água. Então, quando você trata aqui o amor, a autoestima, os desafios, é nós percebermos que o amor próprio é isso. Eu vou passar por dificuldades, muitas das vezes humilhação. Se a gente pegar, inclusive, os heróis da fé, todos eles passaram por muita humilhação. José foi invejado com a capa, com o sonho que ele tinha, tanto a ponto de os irmãos o venderem. Você vê Davi, nem o próprio pai Jessé lembra de Davi quando o profeta Samuel chega, mas ele é ungido rei. Então, a gente percebe que para grandes homens, grandes mulheres, grandes projetos, grandes promessas, vão existir grandes levantes, grandes dificuldades. Mas a gente não pode perder a nossa essência. Então, a gente precisa se moldar em cada ambiente no sentido de não se encaixar para ficar preso, mas de conseguir continuar fluindo como a água faz. Agora, veja, você falou uma coisa que é importante para voltar a um tema que acho que é irrelevante a gente ressaltar aqui. As dificuldades que esses personagens enfrentaram foram essas dificuldades que os tornaram que eles se formaram. Como você falou da mãe, do exemplo que você deu. Se você facilitar, você não cresce. Vamos pegar um exemplo da natureza. Imagina que você está em uma fazenda ou em um sítio ou em uma chácara e você percebe que tem uma lagarta que está dentro de um casulo. Isso é boa. E ela já está se transformando em borboleta. Ela está fazendo um esforço para abrir as asas e você está vendo que o casulo está abrindo. Aí você faz assim... Não, não faz isso não. Eu sou tão boazinha. Eu sou uma pessoa boazinha. Deixa eu quebrar o casulo porque está doendo tanto. Aí você vai e abre, aí ela cai. E não voa mais. Por quê? Porque o esforço de abrir o casulo era que criava força para voar depois. Nossa. Então, quando você facilita, você destrói. Então, os heróis da fé, eles não passam por torturas de Deus. O casulo não é uma tortura de Deus para a borboleta. É um processo necessário para isso. É o segundo dia. É o segundo dia. Assim como quebrar a casca do ovo para o pinto, não é uma tortura e uma prisão. É um processo sem o qual você não acredita. Assim, a mulher também grávida quando vai gerar... Eu tive minhas duas filhas de parto normal. É uma dor, Roçandra, uma dor, uma dor. Mas se eu não tiver aquela dor, a filha morre. Pois é. Precisa gerar. E os nossos sonhos e projetos são isso. São gerados. Então, você que está aí, engravide-se de sonhos, de projetos, de sonhos. Agora, do seu sonho, não dos outros. Isso é forte. Se engravide do seu sonho. Porque tem muita gente grávida do sonho dos outros. É aquela pseudo-gravidez que tem na psicologia. A pessoa chega, a barriga cresce, deixa de menstruar, quando vai fazer o quarto, não tem nada. Porque não existia uma gravidez real. Porque você estava engravidado dos outros. Tem muita gente nas redes sociais tentando ter engravidado dos sonhos deles. Nossa, isso é poderoso. E eles, só quem realiza os sonhos são eles. É verdade. Tudo porque perdeu-se do olhar interno. Olha para si. Existe uma coisa que é esse olhar para si, que é esse apaziguamento, que é você intimidade com Deus, você só tem quando você intimidade com você. Não tem. A mesma coisa, só sinto amor se eu me amar, só tem intimidade se eu tiver intimidade comigo. Os gregos, na Grécia Antiga, não acreditavam num Deus único, que é uma construção de evolução espiritual do povo judeu. A ideia de um Deus único. Eles acreditavam em várias deidades. Então, eles acreditavam, por exemplo, que tinha Deus para tudo, inclusive para o porto. Tinha um Deus chamado Portuno. Quando os barcos saíam, eles tinham que voltar. Mas, como não tinha motor, nem combustível, nem nada, eles só podiam voltar para o porto quando o vento soprasse do mar em direção ao porto. Quando o vento estava do continente para o mar, não tinha como voltar. Eles baixavam as velas para o barco não voltar para o mar. Aí baixava a vela. Ficava esperando o vento vir do mar para o porto. Quando o vento vinha do mar para o porto, era um vento que levava você para Portuno. daí veio a palavra oportunidade. Não sabia. Quando o vento finalmente sopra do mar para o porto, eu estou em silêncio no meu barco com as velas baixas. Aí eu faço e sarvelas. Lembra dos filmes? Aí, ou seja, quem não estiver olhando para si não consegue ver a oportunidade. É verdade. Você entrevistou vários empreendedores e pessoas que eram bilionárias aqui. Elas estavam em silêncio, no mar, no marasmo. parecia que a vida não estava andando. Mas elas estavam observando a oportunidade. Se eu estiver olhando para os outros, se eu estiver olhando para fora, se eu estiver acompanhando o Instagram da galera, se eu estiver olhando quem está dizendo que tem jatinhos e que fez não sei o quê, eu só vejo essa pessoa enricar. Você está certo? Parece que você está lendo. Na sexta, eu estava com o Carlos Wizard e ele contou exatamente essa história. Ele disse que aos 30 anos ele foi demitido. Ele trabalhava numa empresa. Foi demitido. E ele voltando de casa, estava com dois filhos, ele tem gêmeos, e a mulher dele estava grávida nesse período. E ele dizendo assim, meu Deus, e agora? E agora? E daí Deus pediu para ele voltar para dentro e começou um diálogo interno com ele dizendo assim, você vai ter uma escola. Ele, ah, é uma escolinha? Não, não. Você vai ter uma escola de inglês. Ah, tá. É o quê? É uma rede? E Deus começou a falar com ele, falou todo o projeto, ele se emocionou, mas ele não tinha absolutamente nada. Ele estava exatamente desempregado. Aos 30 anos, e depois de 10 anos, Deus fez o que fez com o Wizard, com todas as redes de inglês. Mas por quê? Porque ele olhou para dentro. Imagina se nesse momento, Rossandro... olhar para o Instagram e ver as pessoas que estão de jatinho, de Mercedes. ele ia dizer, mas nunca acabou a minha vida. Falando com 30 anos, já está aí andando de jatinho, morando em uma mansão no condomínio tal. As voltas que a vida dá. Olha para você. Quando você olha para você. E não foi uma oportunidade isso, porque ele disse que depois foi ver o olerito. Ele até brincou. Isso vocês não mostrem para ninguém, porque quando ele foi receber, aí ele perguntou para a moça assim, tem como você ver o olerito do chefe? Aí ela acabou vendo. Não foi isso não, mas brincando, né? E daí ela olhou e quando mostrou para ele, ele falou assim, meu Deus, mas só ganha isso? Ele falou, então eu vou trabalhar a vida inteira, chegar no final, para ganhar isso. Que bom que eu fui demitido. Que bom que eu fui demitido. Sim. Então, isso que você está trazendo é real e a gente não tinha conversado sobre isso antes, mas é real. Se a pessoa, ela não olhar para dentro, ela não ouvir realmente o que ela precisa, ela fazer, ela vai engravidar de outros ou vai abortar o seu próximo sonho? É. O que ela vai fazer é ver um monte de gente dizendo como realizar o sonho. Você vai apenas fazer essa pessoa realizar o sonho dela. Ela vai vender um monte de promessas para você, vazias. Você vai comprar um monte de coisa porque você não quer. Aí vamos para uma dica importante. Isso, manda. Chega de viver achando que está comprando coisas ou vai fazer você acontecer. Tem uma hora que você tem que parar e realizar. Porque tem gente que fica comprando uma coisa atrás da outra. É verdade. Não, é um curso, é um livro, é não sei o que, pá, 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 e eu vou fazer um curso tal. E não realiza. Não faz. Tem um momento que você tem que para aí, para. Mas sabia que isso é muito para compensar o que não está fazendo? Ah, não, mas eu estou comprando, eu estou estudando. Eu fiz isso agora, eu fiz aqui, eu fiz com fulano. Então faz e põe em prato. Faz e põe em prato. Para. Pega uma única coisa. Sim. E primeira coisa, deixa de seguir quem se exibe. Sim. Deixa de se comparar com as pessoas. Isso não é estímulo. Isso não gera estímulo. Eu vou contar uma história para você. Ponte, eu adoro histórias. Eu estava num avião vindo de Manaus, Guarulhos. Quatro horas de voo. Manaus fica a quatro horas de Miami e a quatro horas de São Paulo. Fica no meio do caminho. E aí de madrugada uma pessoa bem conhecida na internet que fala sobre produtividade acordou, estava dormindo. Eu estava na fila um, no corredor, ele na fila um, no outro corredor. Tu já tinha produzido um monte, a pessoa dormindo no outro. Eu durmo mesmo. Eu durmo, eu durmo, se eu estiver cansado, eu durmo. Se eu quiser ler, eu leio. Se eu quiser ver sério, eu vejo. Eu não tenho nenhum erro. E aí o que aconteceu? Eu estava aqui na cadeira A, B, C, ele estava na D. Eu estava corredor, corredor. Aí eu reconheci, de repente a pessoa acordou, foi lá, lavou o rosto, ligou o laptopzinho da Apple, tal, e começou a gravar um stories. Eu estou aqui, três da manhã, chegando em Guarulhos daqui a pouco, produzindo. Porque se você quer vencer, você tem que produzir. Agora o bando e o otário aqui do avião, tudo dormindo, é um bando derrotado. Filmou. Aí não tinha o Wi-Fi no voo na época, né? Guardou o vídeo. Assim que guardou o vídeo, fechou o computador. E dormiu. Ficou a almofadinha e foi dormindo. Ah, não, é isso não. Aí está você seguindo essa pessoa, tá? De manhã, né? Aí você acorda de manhã, eu vou... Aí você já fica triste. Passou o dia, passou a noite com o seu filho com febre. Sim. Criança chorando recém-nascida. Aí você acorda de manhã, eu vou tirar para o concurso, eu vou olhar o vídeo de fulano que vai me estimular. E quando você olhar, eu não vou conseguir. Era como se ficar zoído aos 30 anos, em vez de ouvir Deus, escutar o coração dele, se engravidar do próprio sonho, fosse acompanhar um monte de gente no Instagram para poder saber como a vida acontece. Isso é mentira. É verdade. É mentira. É verdade. Mentira, tá? E existe um diálogo interno que você tem que travar. Existe um Deus que você tem que escutar. Uau. Existe um sonho que é seu que tem que se realizar. E como diz aquela música linda do Grupo Preto no Branco, os sonhos de Deus são maiores que os seus. Mas quando você quer que seja esse sonho, não o sonho que os outros estão vendendo para você. Olha, é até tirar o fôlego porque é tão real e nesse mundo de ilusão que a gente tem vivido acaba nos afastando daquele sonho que é o sonho de Deus para a nossa vida. Exato. Porque a internet é uma bênção. É uma bênção. É um instrumento. É um instrumento neutro em si que você pode usar para o mal. Para o bem ou para o mal. Como o dinheiro. Como uma faca, qualquer coisa. Você usa ou para o bem. Eu acho que o dinheiro é uma bênção. Ao meu ver, você pode dar uma boa escola, você pode fazer um hospital para que nem o Sérgio Amoroso que eu entrevistei aqui. O Sérgio também é dono de um grupo que é bilionário e ele é hoje presidente do GRAAC que ajuda em câncer. Você com dinheiro pode fazer coisas incríveis e maravilhosas, mas também pode fazer coisas ruins. Agora, o que eu percebo é que por essa falta de se conhecer, a gente começa ao tempo inteiro ficar tentando... Sabe aquele negócio do peixe? Eu vou colocando a minha rede aonde tiver peixe, aí eu coloco a minha rede. E não, tem que acalmar, tem que se isolar, tem que... Esperar o vento dar, ver, oportunidade surgir, silenciar, suportar. Tem outra historinha, não sei se você sabe, que é a do peixe mesmo, que o peixe fica tentando subir na árvore. Aí o peixe vai tentando subir na árvore, não consegue subir na árvore, ele fica desesperado, ele diz, eu sou muito ruim, eu não consigo subir na árvore, ele vai tentando, tentando... Aí de repente, ele olha a água e ele vai pra água e faz aquela natação mais linda do mundo e ele faz o que muitos não conseguiriam fazer, por quê? Porque a essência dele tá ali. Então tem muita gente, tem muito peixe tentando subir em árvore. Tem muito peixe fora da água. Tem. Muito peixe fora da água. Tentando subir em uma árvore. E muita gente vendendo um aquário que não é o seu. Muito forte. Também vendendo um aquário que não é o seu. Você tá querendo entrar no aquário dos outros quando Deus quer te dar o oceano. É verdade. Não se encaixa no sonho dos outros. É muito pequeno. Num mundo em que todo mundo quer ser cópia, ser você é ser revolucionário. Nossa. Se Deus quisesse... Tá cirúrgico. Se Deus quisesse que a gente fosse igual... Esse tem que ser o corte. Se Deus quisesse que a gente fosse igual, André, a gente era igual àquelas florestas de eucalipto daqui pra Campinas. Tudo clonadinha, né? Deus quer que a gente... O seu DNA é único. O seu digital é único. O seu corpo é único. O sua história é única. E você quer ser os outros. É trair tudo que Deus investiu em você. Ele quer a sua originalidade. Estão interpretando na errada então a parte da modelagem. Modelar de se inspirar mas não de querer ser igual. Não. Se inspirar é uma coisa. Posso olhar alguém que... E eu sempre digo assim o que o outro tem de bom não depõe contra você. Porque você tem coisas que o outro não tem. É. Isso eu falo muito pra minhas meninas porque é incrível, viu, Rossandro? Chega assim em casa é um desafio porque eu tenho duas. Uma de 11 e uma de 12. Aí quando eu chego pra Laís e faço qualquer elogio a Lise acha que ela não tem aquele elogio. Por exemplo, se eu digo assim Nossa, Laís, parabéns, tirou essa nota. Mas mamãe e eu... É como se falar bem de uma fosse, parece, né? Falar mal da outra. E eu tomo essa cautela muito grande. Só que depois a gente cresce... É uma criança. Criança às vezes não tem maturidade pra entender a fala e nós precisamos comunicar direito. Só que o adulto ele cresce e fica que nem criança. É porque a maturidade não vem com o tempo. É cirúrgico mesmo. Maturidade é uma escolha. Não vem com o tempo. É uma escolha. Tem gente que é imatura o resto da vida. É bem. Não é nem só as experiências. É a escolha pelas experiências que teve. Escolher. Eu posso ter tido um monte de experiência e continuar escolhendo a maturidade. Chega pra criança assim, ó, hoje sua irmã tá merecendo elogio porque a nota foi ela que tirou. Quando você tira a sua e eu não falo, não tem que ser a mesma coisa todo dia, meu amor. E ela vai entender. E quando eu falo que sua irmã tirou nota boa, eu não tô dizendo que você não presta ou que eu não te amo. E você vai ver, minha filha, que durante muito tempo na sua vida, muitos professores vão elogiar outras pessoas e não você. Isso não depõe contra você. Vai acalmando a criança pra ela perceber o seguinte, ela não precisa invejar o mundo. Quando alguém é elogiado, você vai aprender a fazer uma coisa que é rara. Fala pra gente. Rara. E o que a gente tem que trabalhar pra conseguir fazer é se contentar com a vitória do outro. Amém. E festejar também. Festejar. Se contentar. Ficar alegre, feliz. Que bom que você conseguiu. Porque isso não significa que eu não vou conseguir. Porque quando o outro consegue, ele não tirou o meu lugar no mundo. Ele conseguiu porque é a hora dele. Porque ele tá nesse segundo dia há mais tempo do que eu. Porque ele tá insistindo há mais tempo do que eu. Então merece. Parabéns. Contentar-se com o crescimento do outro é um nível de evolução espiritual que a gente precisa pensar. Isso é muito bonito. É. Isso é muito bonito porque isso a gente percebe muito, né, Rossandro? A pessoa, muitas pessoas, elas, enquanto você tá ali no mesmo nível delas, tá tudo bem. Mas depois que você começa... Irrita. É, irrita. É porque todo crescimento gera perda de pertencimento. Quando você cresce... Por exemplo, você bebe. Você deixa de beber. Por que quem deixa de beber não consegue mais andar com quem bebe? É porque não se sente pertencente naquele grupo. É aquele grupo excluir. Ninguém aguenta você. É. Porque você tá sóbrio. Entendeu? Você fica chato. Você não ri das piadas velhas. É verdade. Você não fica imitando animal. Você não fica... É irritante uma pessoa que... Ou seja, se você cresce emocionalmente, se você cresce espiritualmente, se você cresce financeiramente, você perde pertencimento. Aí, mais uma dica. Muitas vezes, você não quer crescer porque você tem medo de deixar de pertencer. Às vezes, por exemplo, todo mundo na sua família se separou. Aí você não consegue manter seu casamento estável porque é como se você estivesse traindo suas irmãs. Ou então, todo mundo na sua família não cuida da saúde. Aí você não cuida da saúde porque você tem que estar tão mal quanto todo mundo da sua família para se sentir pertencente. E você não tem que encarar que você tá deixando de pertencer. Você tem que encarar que você tá indo para um caminho para dizer para a família que é possível fazer melhor. E só consegue ter esse discernimento quem escolhe ter esse discernimento. É uma questão de decisão. É que nem a felicidade. A felicidade, você decide ser feliz mesmo passando por dificuldades, problemas. Foi muito bonito trazer a decisão porque a escolha está nas nossas mãos. A gente decide. E não são só... Porque as pessoas às vezes assim, não, é experiência, aprendizado. Beleza, mas tem gente que tá um aprendizado atrás do outro, mas escolhe reclamar, escolhe lamentar, escolhe ver a pior parte, escolhe ver o copo vazio. É, e você sabe que na autoaceitação que muita gente fica assim, mas se eu me aceitar como eu sou para esse projeto de amor, porque eu não me amo, Roçando, porque eu tenho defeito, porque eu já fiz isso, porque eu errei. Aí lembra do auto perdão, né? Mas tem um grande psicólogo americano, Carl Rogers, que ele diz uma coisa interessante sobre o paradoxo da autoaceitação, né? O que? O paradoxo da autoaceitação é que só quando você se aceita que você muda. É verdade. Porque enquanto você não se aceita, você gasta tanta energia se acusando que não sobra energia para realizar. Enquanto você não se aceita, você gasta tanta energia mendigando o afeto dos outros sem saber dizer não, sem estabelecer limites, servindo a todo mundo, menos a você, que você não tem tempo de realizar. E aí você sente uma frustração por todos estarem realizando e menos você, porque você não se aceitou e aí pegou essa energia de deixar de se acusar e viver se vindo e bajulando os outros, muito mais mendigando o afeto do que construindo o amor para finalmente realizar. A gente deu um monte de caúde aqui. Meu Deus do céu, inúmeras. Principalmente porque quem está nos ouvindo às vezes está se sentindo perdida. Está se sentindo sem direcionamento, sem caminho e estamos dando muitos direcionamentos e muitos caminhos. Até porque está finalizando o ano e todo mundo tem essa de fazer a agenda. Vamos desconstruir outro mito, então. Então vamos, porque a pessoa faz... Não é para janeiro. É para todo o tempo, né? É assim que terminou o episódio, você já anotando tudo e começando a realidade. Então já pega aqui, tem gente que faz no celular, então já pega o celular, já está quase nos finalmentes aqui. Então já vai pegando, pega um papel, pega uma caneta, pega o que você tiver em mãos e faça tudo aquilo que você quer. Porque as pessoas olham para o que ela não quer, né, Roçandro? Exato. Ah, eu não gosto disso, fulaninho fez aquilo. Não, pega o que você quer, desperta o querer, a vontade, o sonho. É esse movimento. Para de olhar para fora e olha para dentro. Para de olhar para as pessoas que estão muito mais querendo exibir uma vida e que você acha que está te inspirando e na verdade estão te humilhando inconscientemente, você está se sentindo menor e olha para quem de fato é original e autêntico, que quer construir para você um projeto inspirador e não um transpirador de inveja. Que você possa simplesmente, e aí se você de fato quer concentrar num foco que seja se enxergar como Deus te enxerga. Porque vamos imaginar o seguinte, sois luz do mundo, sal da terra. Imagina isso. Será que Jesus dizia isso porque ele vendia palestra motivacional na Judéia e queria ganhar gente para fazer imersão e cursos? Ou porque ele via nas pessoas o que elas não enxergam nelas? Perfeito. Que tal você, ao invés de estar olhando o que as pessoas dizem que você tem que fazer, que você se enxergue como Deus te enxerga? Que te aceita já como você é? Por isso que é um amor que é loucura, né? Como é que ele me ama? Ama, ponto. Nada do que você faz altera isso. E galera, espera que você cresça, evolua, se aprimore por você. Então você olha para esse movimento e mergulha dentro de você e começa a pedir só no silêncio quando eu desligo o celular, quando eu paro de curtir foto, olhar a vida dos outros, só no silêncio é que Deus fala. É verdade. Você não consegue ouvir a voz de Deus num coração agitado? Não, eu preciso acalmar, conversar, né? Eu lembro, passei um momento muito doloroso da minha vida, aí eu passei seis meses e eu me isolei. Aí eu todo dia amanhecia de manhã e eu ia caminhar. e ficava escutando, escutando, escutando. Eu sabia que eu tinha que vivenciar aquela experiência, eu tinha que decantar aquela mágoa, eu tinha que deixar aquilo passar, o coração ficar leve de novo para finalmente escutar e de repente perceber agora sim vai começar e que inclusive essa dificuldade foi fundamental para você acordar. Entende? Em todo problema existe uma grande bênção. Tudo na vida tem um caráter pedagógico. Se você olhar para as suas dores não como um lugar para mágoa ou alta acusação, mas para que lições a vida traz daqui eu posso começar a escrever uma nova história. A minha história, não a história dos outros, com a minha letra, não com a letra dos outros, com a única... A minha assinatura. A minha assinatura. E a única pessoa que vai chancelar não é ninguém, é Deus. É. Essa é a chancela que me importa. Oh, meu Deus. Que coisa linda. A gente chegou no final. Eu queria que você falasse um pouquinho do livro. sobre esse livro As Quatro Estações da Alma. Para quem está nos ouvindo, o que a pessoa pode esperar sobre esse livro As Quatro Estações da Alma de você e do Cortella? Da Angústia e da Esperança. É um diálogo entre um filósofo e um psicólogo sobre, usando a metáfora das estações, para que a gente possa perceber que a alma se ingra às muitas estações. Ela vai, passa por momentos de inverno, tem momentos em que o outono da vida chega e as folhas caem, para que uma primavera ressurja. Poxa, estou chorando aqui. Se eu ficar lamentando as folhas que caem, eu não permito que as novas cheguem. Se eu ficar lamentando um relacionamento que se foi e com o coração fechado e amargurado, eu não abro o coração para que o novo chegue para mim. Então, a vida, ela tem estações, mas algumas pessoas param no inverno. Algumas pessoas acham que só existe um verão e é infantil também, achar que é tudo a felicidade tóxica. Tem que ser sempre não, tem dias que está doendo e eu preciso aceitar e forjar a minha vida. Isso é tão forte porque tem pessoas que perdem o próximo estágio, a grande promessa, porque muitos pensam que o mais difícil é dar o primeiro passo, mas o mais difícil é quando você chegar lá ter que abrir mão de muita coisa para você chegar no próximo degrau. Não dá para você ir para onde você quer levando o que você tem que deixar no caminho. Mais uma vez, é uma curadoria. O que não cabe mais? Quem não cabe mais? Que pensamentos não cabem mais? Que coisas não cabem mais para que eu vá leve para esse lugar e para que em todas as estações, mesmo nas difíceis, eu aprenda a silenciar e perguntar a Deus que lição eu tiro disso. Maravilhoso. Esse é o nosso diálogo aí. Então, gente, você que está nos ouvindo já adquira seu livro esse é o meu, vou pedir com autógrafo lógico. Já está autografado. Olha, gente, que lindo. Amém. Muito obrigada. Queria agradecer, Roçandro, pela sua vinda. Tenho certeza que abençoou, vai abençoar muitas, muitas vidas porque foi muito forte, foi autêntico, trouxe profundidade, não ficou no raso, navegou por mares profundos. E é isso, nosso desejo para você que está nos ouvindo, que você possa se permitir ter esse olhar para dentro, ter esse olhar que diz assim, dá. Pode estar passando por dificuldade, pode estar difícil, mas dá. Aguenta um pouco mais que dá. Dentro de nós, né, Roçandro, tem uma fortaleza que a gente desconhece. Conhece. Enxerga ela, porque ela está dentro de você e não fora. Sim. Obrigada mesmo. Eu te agradeço. Jesus, te abençoe em todos os seus projetos, todos os seus sonhos. Você é uma alma muito iluminada e Deus, eu tenho certeza que vai te levantar cada vez mais alto porque você é daqueles que quando chega lá vai pegando todo mundo assim pela mão e vai trazendo junto. Junto. Então, que ele possa realmente te levar para lugares altos porque o nosso mundo precisa de pessoas como você. Amém. Obrigada. Como nós. Amém. Eu que agradeço. Amém.